Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo para ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é o canal Scooter Experience Pessoal, esses dias me perguntaram Ah, eu estou comprando uma N-Max Tu acha necessário mesmo comprar um capacete bom? Um capacete caro? Que é uma moto tão baratinha? Então galera, hoje esse vídeo não vai ser para dar um conselho para vocês Vai ser para passar um sabão em vocês Pensa comigo Se eu pegar um alicate agora e cortar teu dedinho da mão Tu vai sobreviver, não vai? Vai doer, mas tu vai sobreviver Eu vou lá e arranco uma perna tua Vai doer, mas tu vai sobreviver Agora eu não vou nem dizer para arrancar a tua cabeça Mas dá uma pancada forte na tua cabeça para ver se tu sobrevive Pessoal, eu já falei isso para vocês Não importa o valor da moto Se eu cair a 100 por hora Tanto faz se eu tiver de mobilete Se eu tiver de bicicleta a 100 por hora Se eu tiver uma GS 1250 de 95 mil reais a 100 por hora O tombo vai ser o mesmo Você vai se machucar igual Então eu não falo nem só a questão do capacete De ter um capacete bom Eu tenho dois Nex O meu Givo eu acabei vendendo agora para interar o dinheiro da viagem do Atacama Mas eu tenho dois capacetes bons Eu tenho um Carbon E um Tricomposto E não economizo em equipamento, viu? Não economizo Todos os meus equipamentos de moto Quem me olha de repente equipado de moto Olha e fala Caraca, esse cara deve ter uma moto top Eu tenho uma Scooter Por quê? Porque eu ando sempre equipado Hoje para vocês terem ideia Ah, mas onde eu moro é muito quente Por isso que eu não consigo andar de jaqueta, de luva Cara, hoje está 32 graus Para quem é do Sul 32 graus é o... Que nem fala o memezinho É o Acopalices É o Apocalipse, galera E eu ainda estou de roupa social por baixo, tá? Estou indo pegar a estrada agora para ir para Floripa trabalhar Estou de camisa, gravata, sapato E está marcando aqui, ó 32 graus E nem por isso eu deixo de estar equipado Eu tenho essa jaqueta da Dainese Comprei agora uma Tex Armor Muito boa Não testei ela ainda Tenho luva da X11 Tenho luva da Alpine Stars Duas, inclusive Tenho bota Tenho calça da Corsa Não economizo em equipamentos Não economizo mesmo Então, cara Está tentando... Está pensando em comprar uma N-Max Ou seja qualquer outra Scooter Ou até uma CG Pensa que você está comprando uma moto Que três equipamentos básicos Pelo menos você deve ter Capacete bom Primeiro de tudo Já sai da loja com capacete bom Depois, se não tiver grana Compre uma luva Uma luva legal Cara, uma luva dessa, ó X11 Blackout É R$70 É um final de semana Que tu sai para jantar com uma mina Às vezes E depois uma jaqueta Não precisa ser uma jaqueta da X11 Uma Dainese Uma Tex Cara, tem várias outras marcas aí De jaqueta de proteção Mais baratas R$300, R$400 Economiza Faz um esforço Compra Parcela Mas não deixa de andar equipado Eu sei que às vezes até eu Ah, eu vou ali rapidinho na padaria Às vezes eu nem me dou o trabalho De colocar jaqueta nem nada Mas aí eu sei o risco Que eu estou correndo Agora, pegou a estrada Vai num lugarzinho Um pouquinho mais longe Meu, sempre equipado Então não economiza Nem capacete Nem luva Nem jaqueta Vai pegar a estrada Como uma botinha Eu já tive Já tive o Que vê sendo horrível Saindo da minha casa Lá onde eu morava Em Floripa Antigamente Indo trabalhar Indo pro aeroporto E vê um cara Caído no chão O pé dele Ele estava aqui O pé dele estava lá Horrível a cena E logo em seguida Minha ex-mulher Me mandou mensagem Já tinha me ligado Várias vezes Porque ela tinha visto Na televisão Que alguém tinha se acidentado E ficou preocupado Porque eu tinha sido Bem no horário Que eu estava passando Pelo local Então galera Não economiza Tá Hoje esse vídeo É mais um sabãozinho Aí pra Pra passar em vocês Não é um Uma dica Não é um conselho É passar um sabão mesmo Não economize nesse tipo de coisa Às vezes a economia Que tu vai ter Agora Depois você vai ter que gastar Numa cadeira de roda Infelizmente Ou num hospital Ou ficar inválido Ou até morrer Que é pior ainda Esse vídeo foi rapidinho Só pra dar Dar essa Ensaboada Em vocês Quem entra no canal Ah mas eu vou comprar Só uma scooter Eu não quero gastar Mais dinheiro Já estou gastando Dinheiro com a scooter Então bota aí Você vai pagar 15 mil Numa scooter Bota aí Pelo menos aí Mais uns Mil Mil e trezentos Mil e quinhentos reais Em equipamento de segurança Pelo amor de Deus Não vai pegar estrada Apesar de que na estrada Eu acho muito mais tranquilo Vai pegar Corredor em São Paulo Vai andar em cidade grande Nessa loucura da cidade grande Sem equipamentos bons Sem um capacete bom Então esse vídeo Na verdade era pra falar Do capacete Mas acabei falando De outras Outras coisas essenciais Que você não deve Deixar de ter Quando está pensando Em comprar A sua scooter Ou a sua motinha Às vezes eu vejo Os caras andando aqui Aqui na minha cidade Principalmente é muito comum Os caras andando De moto esportiva Mil e cem De capacete aberto Bermuda E chinelo Cara Pelo amor de Deus Eu fico olhando assim Eu falo Cara Não, não Eu não estou vendo isso Moto Laguna então É um show de horrores É isso galera Espero que vocês tenham Entendido o recado Andem sempre com segurança Às vezes você Economiza aqui E vai gastar muito mais Depois lá na frente Fora a dor A dor que você pode ter Se machucando Ou a dor que um familiar Teu pode ter Tendo que te enterrar Depois Beleza? É real E a realidade Dói demais Como já dizia Gabriel Pensador No primeiro CD dele É isso Um abraço a todos Eu vou ficando por aqui Andem sempre com segurança Até o próximo vídeo Peraí Não vai embora ainda Aguenta aí Que eu tenho um recado Para dar Se o meu canal Já te serviu De utilidade Para alguma coisa Sobre as scooters Considere Apoiar o canal No link Que está aqui abaixo Para que eu possa Continuar mandando Informação para vocês De graça Sem patrocínio Podendo testar Os equipamentos Dando a minha opinião Sincera Como eu sempre fiz No canal Considere apoiar No link abaixo Um, dois reais por mês Isso vai me ajudar muito A manter o canal A continuar Editando os vídeos Continuar melhorando Comprar câmera nova Testar equipamentos Dando a minha opinião Sincera para vocês Então clica no link Aqui abaixo Deixa de ser pão duro E contribua aí Um abraço Ele tem 10 reais Na carteira dele Querido Ele tem muito mais De 10 reais Tchau Tchau